Olá, para você que está acompanhando o NH Notícias, a gente na manhã desta quinta-feira direto da Comunidade Barra Azul, aqui na Escola Municipal Afonso João Enzi. A gente vai te mostrar a mostra cultural deles, um grande evento aí voltado ao folclore, as apresentações que você já viu e vai ver um pouco mais, a gente mostra aqui essa grande mostra cultural, também conversa com as autoridades presentes neste grande evento da Escola Municipal Afonso João Enzi, aqui da Basel. Então vem com a gente, com o jornalista Lucas Rete, do portal NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação. Aqui com a gente acompanhando a mostra cultural, secretária de cultura de Manel Rivas, Bruna Weng, Bruna Mauno. Um bom dia para você. Um evento importante para a comunidade, ligando a cultura com a educação e que mostra um pouquinho mais da cultura e do folclore, como é o tema desta aqui. Bom dia, Lucas. E sim, é muito importante. Aqui nós estamos na primeira mostra cultural da Escola do Campo Afonso João Enzi e a gente fica muito feliz que isso tudo está acontecendo. Nessa Escola do Campo, em todas as escolas, nós tivemos várias mostras culturais no nosso município e é muito importante estar mantendo as tradições, mantendo a cultura. Nós estamos aqui com o tema folclore, então é um tema muito importante para as crianças estarem dando continuidade em que o juiz estarem entendendo a importância da cultura. Também aqui visitando a mostra cultural, a Adriana Enquiméia, que é diretora das escolas do campo, do município. Adriana, muito importante as escolas do campo, do município, fazendo esse trabalho e a da Barra Azul não é diferente, né? Com certeza. Essa é uma semana intensa esse trabalho, Lucas, com as amostras culturais das quatro escolas do campo. A Escola Antônio Tavares, no assentamento, a Escola Prudente Moraes Barra Santalete, a Escola Arquifú de Santa Mariana e hoje aqui a Escola Afonso João Enzi na Barra Azul. A Escola Afonso João Enzi é a escola que tem mais números de alunos do município, né? Das escolas do campo. Então, todas estão com trabalhos maravilhosos, semana intensa, os professores, funcionários, alunos todos dedicados, demonstrando seus trabalhos. Um trabalho excelente. A gente está orgulhoso de nossos professores, funcionários e alunos. E, Adriana, assim como as outras escolas, Afonso João Enzi tem muita história também, né? Para quem não conhece o nome, Afonso João Enzi era seu avô, né? Então, como você vê há décadas essa escola, você que também já passou por aqui, né? Você vê, eu inclusive já passei por aqui também, você vê a história aqui também, né? Assim como as outras, é dedicado do atendimento à comunidade, né? Sim, com certeza. A gente tem raiz nossa, minha, sua também, é aqui, né? A minha família toda trabalhou nessa escola, meu avô, né? Todo mundo sabe, meus pais. E hoje a gente também está aqui como diretora, já dei aula, já fiz até lanche para os alunos nessa escola, já ajudei a limpar. Então, está também no coração da gente, assim como as outras, mas está no coração da gente. A comunidade, como todas, são muito unidas, né? E a gente vem aí realizando esse trabalho maravilhoso, tentando fazer o melhor. enganacağção, E aqui na gente dança, santa Maria que dança é carimbar. É tudo aquilo que vem do povo Que nasce livre do coração É tudo aquilo que vem da vitória média Da bruxa, mundo, samba, paio e frevo Tem muita festa, tem maraca que saiu É o fogone da nossa gente Da gente boa do meu Brasil